Ativar biometria no Motorola. Fala pessoal, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo atualizado eu mostro como você pode ativar a sua biometria no celular da Motorola. Se você quer entrar mais rápido no celular, em vez de colocar a senha, você pode ativar o leitor biométrico para ler a sua biometria e acessar mais rapidamente o seu celular. E nesse vídeo eu mostro passo a passo. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal. Já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Pessoal, então vamos lá. O processo aqui é bem tranquilo. Você vai procurar essa opção de configurar nessa engrenagem. Em configurar você vai descer. E vai clicar aqui, pessoal. Segurança. Em segurança, você vai clicar na opção de impressão digital. Então você vai cadastrar a sua impressão no seu celular da Motorola. Aqui você escolhe, pessoal, qual é o método de bloqueio de tela alternativo. A sua impressão digital mais senha padrão. A sua impressão digital mais uma senha PIN. Ou impressão digital mais senha. Eu vou escolher, galera, a primeira opção, impressão digital mais padrão. Aqui você vai escolher um padrão aqui de senha. Você pode colocar um L, um M, um C. Eu vou colocar aqui um L. Clicar aqui embaixo para avançar. E vou repetir esse padrão. Clicar aqui embaixo para confirmar. Aqui você pode escolher o que você quer ver na tela de bloqueio. Então, você não pode ver nada. Somente se você desbloquear o celular, você vai ver alguma coisa. Você pode escolher aqui mostrar conteúdo confidencial. Apenas ser desbloqueado. Ou você pode ver aqui todo o conteúdo das notificações. Então, qualquer pessoa que não tenha acesso, vai conseguir ver essas notificações. Se tiver acesso ao seu celular. Então, geralmente, o que eu faço, pessoal? Conteúdo confidencial, apenas ser desbloqueado. Ou não mostrar notificações. Uma dessas duas opções. Depois, vou clicar aqui embaixo em concluído. Agora sim, você vai cadastrar a sua impressão digital. Vou clicar aqui embaixo para configurar. Pode depender o sensor do seu celular. Então, deixa eu procurar aqui o meu sensor. Prontinho, pessoal. Digital adicionada. Você pode adicionar outra impressão, se quiser. Ou pode clicar aqui embaixo em concluído. Então, você pode ativar aqui. Clicar duas vezes no botão liga e desliga. Para acessar rapidamente o atalho. Eu não vou ativar agora. Vou clicar aqui embaixo para agora, não. Já está ativada aqui, pessoal, a biometria. Então, o próximo acesso que eu tiver aqui no celular. Eu posso ativar a biometria. Conseguiu? Coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu, pessoal.